Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Mais um vídeo de capacitação pelo Departamento de TI. E nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto do vídeo anterior sobre cadastro de contratos e agora eu vou mostrar alguns aspectos dessa rotina e do conceito do cadastro de contratos no módulo de direitos autorais. Nós estamos tratando sobre contratos específicos de direitos sobre vendas e existem alguns detalhes principalmente na questão de que esse módulo já existia antes da implantação do módulo editorial. Então eu vou estar mostrando para você a diferença de um cadastro, de um contrato cadastrado atualmente através da rotina editorial com um contrato que já existia no módulo de direitos autorais antes da existência do módulo editorial. Qual a diferença entre eles? Como localizá-los dentro do módulo de direitos autorais e dentro do módulo editorial. Vamos lá. Então aqui eu já estou no sistema, dentro do módulo de direitos autorais, controle de direitos autorais. Então no último vídeo eu fiz a inclusão de um contrato para mostrar para você todo o conceito da rotina de cadastro, os campos e esse contrato ele é cadastrado lá no módulo editorial. Aqui no módulo de controle de direitos autorais, esse contrato vem para para cá também. Então vamos localizá-lo aqui pelo número do contrato, é o contrato de final 6340, então ele está aqui. Então o contrato que foi cadastrado lá no editorial, vem uma cópia dele aqui, aqui para o módulo de direitos autorais. É o contrato de alívio. Se a gente visualizar está aqui o título do livro, que estou usando como exemplo, né? O livro Teste Treinamento. E um dos detalhes que eu já quero passar para vocês, esse contrato, ele não tem código de produto. Se a gente ver aqui na lista, não só ele, tem vários outros contratos aqui, todos esses aqui tem produto. Então, por que esse contrato ainda não possui código de produto neste contrato? Justamente pelo fato de que é uma obra que foi criada recentemente e essa obra ainda não foi transformada em produto. Isso é um processo lá do módulo editorial, então no fluxo editorial chega um momento que a obra é transformada em produto. Isso ainda não aconteceu, tanto que essa obra que eu criei, eu criei de teste ontem e simplesmente criei a obra. Ainda não fiz nenhum fluxo do editorial nela. Então, ainda tem vários passos para acontecer lá no módulo editorial até que essa obra seja transformada em produto, que vá para o cadastro de produto, para daí ser produzido, vai para o processo da gráfica e tudo mais. Então, ainda existem vários processos para acontecer lá no editorial antes disso. Mas é possível já se cadastrar contratos para a obra, enquanto ainda é obra. E cadastrando esse contrato, ele vem aqui para o controle de direitos autorais, ainda sem código de produto. O conceito dos direitos autorais é fazer cálculo dos direitos, apurar e determinar quanto se paga de direitos sobre vendas. As vendas só ocorrem após a obra virar um produto. Então, nós vendemos produto, o conceito de produto dentro do sistema. Então, nós temos dentro do sistema Proteus o conceito de cadastro de produto e de cadastro de obra. Então, cadastro de obra é no módulo editorial. Toda obra que for entregue a Paulos, análise de publicação, para ver se a Paulos vai colocar, vai transformar essa obra em um produto. Paulos, então, é cadastrado lá no cadastro de obra. Mas só o que realmente é publicado, o que realmente será produzido pela Paulos, vira um produto. E é isso que é vendido, o produto. Então, enquanto essa obra não possui produto, ela está aqui cadastrada, o contrato está cadastrado, já consta aqui no controle de direitos autorais, mas as demais rotinas, os demais fluxos do processo de direitos autorais só acontecerão a partir do momento que essa obra possuir um código de produto, que é o código de barras, né, do produto. Então, vocês vão ver nos próximos vídeos, a gente vai fazer os próximos processos, os próximos processamentos da rotina, e todos esses casos que ainda não possuem código de produto, simplesmente vão estar aqui hibernados, vamos dizer assim. Não, não vai incidir nenhum cálculo, nenhum processamento em cima desses contratos que ainda não possuem código de produto. A partir do momento que essa obra é transformada em produto, automaticamente o código vem para cá, o contrato, e a partir daí é onde o sistema tem as informações e consegue ter todas as amarrações para comparar com as vendas, né, então verifica todos os cupons fiscais e notas fiscais emitidos para aquele produto, e aí ele procura aqui o contrato, então, daquele produto com as regras para poder, aí sim, aplicar o percentual de direitos autorais nos cálculos. Um outro detalhe aqui também, é o número do contrato, a partir do momento que houve a implantação do módulo editorial, o número do contrato passou a ser um código numérico, sequencial, de nove dígitos, nove posições. Então, o contrato que nós cadastramos ontem ficou com esse sequencial, né, cinco zeros, meia três, quarenta. Mas, aqui no módulo de direitos autorais, nós temos contratos com diversos códigos, está vendo, sem um critério, né, com cinco posições, seis posições, e também com letras. Deixa eu... Eu estou passando por eles, ó, tem com barra, tem barra, tem traço, e não existe um padrão. Letras, letras e números, e aqui uma sequência de contrato. Por exemplo, eu tenho o contrato 0017, sequência 01, sequência 15, sequência 16. Então, o que é isso? Aqui são contratos que estão ativos. Então, se a gente se atentar aqui na legenda, no semáforo, né, aqui nós chamamos de semáforo no Proteus, essas bolinhas, e elas, se tem esse semáforo, tem uma legenda indicando o que é. Então, aqui em outras ações, legenda, no caso aqui do cadastro de contratos no módulo de direitos autorais, nós temos só dois tipos de semáforos, o verde, que é um contrato ativo, e o vermelho, que é um contrato encerrado. Então, observa-se que esses contratos que têm esses códigos aleatórios, não sequenciais e com letra e tudo mais, eles são contratos ativos. E por que eles têm essa, essa, esse código? Todos eles são contratos que já existiam aqui na ferramenta, antes da implantação do módulo editorial. Então, enquanto existia somente o módulo de controle de direitos autorais, era através deste incluir que se fazia a inclusão de um contrato. Hoje, se a gente clicar aqui nesse incluir, a gente não consegue preencher os campos. Então, a opção incluir aqui, ela não tem, ela está desativada, na verdade, não é possível fazer a inclusão. Se eu clicar em salvar, não permite, porque ele pede para eu preencher os campos e não é possível preencher esses campos. Mas, antigamente, quando ainda não existia o módulo editorial, o cadastro era por aqui, né? O incluir era através dessa ferramenta e aqui esses campos eram abertos. E o número do contrato era um campo aberto para digitação. Então, os usuários do departamento de direitos autorais colocavam a numeração e o código que eles queriam. Claro que o sistema não permitia ter dois contratos com o mesmo código. Por isso que tinha essa questão da sequência. Então, até conseguia colocar o mesmo código, esse exemplo aqui, mas tinha que ser uma sequência diferente. Então, geralmente, utilizava-se o mesmo código quando era o mesmo produto. Esse exemplo aqui, esse livro, Ser Livre, tem ele duas vezes. Por quê? Porque são dois contratos para duas pessoas diferentes. São dois coautores, Solange e Geraldo, como coautor. Então, o conceito era usar o mesmo código, mas com sequenciais diferentes, né? Sequência do contrato 1 e 2, para pessoas diferentes. Aqui também nós temos um outro exemplo que ainda está ativo. Mesmo código, sequência 1 e 2, porque é o mesmo livro, Liturgia no Vaticano, para o João Henrique, um outro contrato para o Antônio. Então, aqui é contrato por contrato. Então, eu posso ter várias vezes o mesmo produto, porque, na verdade, é um contrato para cada pessoa envolvida na obra. Então, nem toda obra possui somente um contrato, né? Nem todo produto possui um contrato só. Vai ter que ser um contrato para cada pessoa que detém, né? Quando eu falo pessoa, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Que detém direitos e tem que receber sobre esses direitos, sobre essas vendas. E como, então, ficou essa questão desses códigos aqui antigos? Então, no módulo de direitos autorais, são esses códigos que prevalecem, porque já existiam dentro da ferramenta. A partir do momento que implantamos o módulo editorial, esses contratos tiveram que também passar a compor os contratos lá no módulo editorial. Só que no editorial, nós temos esse sequencial de nove números que eu passei para vocês inicialmente. Então, como ficou isso? Nós trouxemos esse número do editorial para um outro campo. Então, se a gente andar aqui na nossa tela, nós temos aqui, ó, dois campos que são lá do editorial. que é o código da obra mais a edição, ele compõe um único campo aqui, e o contrato editorial. Então, aqui nós temos aquele sequencial de nove números. Então, assim, todo o contrato que está aqui em direitos autorais, todo o contrato ativo no módulo de direitos autorais, ele é um contrato lá no módulo editorial. Só que nem todo o contrato de direitos autorais, nem todo o código que está aqui no número do contrato em direitos autorais, esse código, nem todo o código existe lá no editorial, mesmo com esse código aqui. Onde que eu vou encontrar o código do editorial? Neste outro campo. Então, este contrato aqui, vamos pegar esse exemplo. Esse contrato 0019ED, sequência 2, do direitos autorais, que contrato que ele é lá no editorial? Na verdade, no editorial ele é o contrato de final 373. Em que obra? 0136501. Vamos abrir o cadastro dessa obra lá no editorial. Já está mostrando isso para vocês. O editorial é o módulo 97, o ambiente 97. Cadastro de obra. Aqui, a obra 01365, edição 01. A obra 01365, edição 01. Então, essa obra, vamos visualizar e vamos ver os contratos que tem nela. Então, nós temos somente o contrato de final 373, cujo fornecedor é o Norval. É um contrato que foi incluído em março de 2018, foi assinado em março de 2014 e ele está ativo. Então, se nós viermos aqui, nos direitos autorais, é essa obra, o Norval, ele está ativo. Então, é esse contrato. Esse contrato que tem esse código aqui, nos direitos autorais, lá no editorial, ele é o código 373. E é o que a gente verifica aqui. Se a gente abrir, clicar duas vezes para abrir a visualização dele, está aqui esse contrato. Se viermos das condições contratuais, percentuais sobre vendas, nós temos aqui a regra desse contrato. Ele é um contato semestral, em reais, não tem adiantamento, e, independente da quantidade vendida, paga-se 10% nas vendas normais, pelo preço vendido, pelo preço de venda, e não paga licitação. Essa é a regra desse contrato. Aqui também, no módulo de direitos autorais, se a gente quiser ver, esses mesmos dados estão aqui, a tela é diferente, mas está aqui toda a regra. Então, a mesma informação que tem no módulo, tem no outro. Então, para a gente procurar os contratos pelo número do contrato, então, aqui na pesquisa, a gente consegue pesquisar através de algumas informações. Eu posso buscar um contrato pelo código do produto, e, também, se eu tiver o código de fornecedor, aí, filtra, melhora a busca. Eu posso procurar pelo fornecedor, ele traz todos os contratos daqui, de um mesmo fornecedor. Eu posso pesquisar pelo número do contrato, então, aqui, pelo número do contrato, é essa coluna aqui, número do contrato, que é o contrato em direitos autorais. Então, se a gente buscar, vamos usar esse exemplo aqui. Se eu estiver aqui na obra, e aqui no cadastro de contratos, me mostra aqui o número do contrato, né? São seis zeros, três, sete, três. Esse é o número do contrato no módulo editorial. Se eu buscar por esse número de contrato, usando esse filtro aqui, número de contrato e sequencial de contrato, e buscar, ele não vai encontrar. Vou mostrar aqui pra vocês. Três, sete, três. Buscar. Ele não encontrou. Ele sempre posiciona na numeração mais próxima, tá? Mas ele não encontrou três, sete, três. Por quê? Eu não tenho como número de contrato, seis zeros, três, sete, três, no módulo de direitos. Onde que eu vou encontrar esse contrato aqui? Eu tenho que buscar por essa outra busca, contrato EDT, contrato editorial. Então, eu colocando o contrato editorial, e coloco novamente a informação, três, sete, três, e pesquiso. Está aqui no normal. Só que ele não... Aqui ele mostra o número do contrato de direitos. Aonde que está essa informação? Três, sete, três. Aqui, na barra de rolagem. Aqui, o contrato. Ele está buscando... Essa quarta opção de busca, ele busca por este campo aqui, contrato EDT, contrato editorial. E também consigo buscar pela obra. Então, tanto faz eu clicar em cima da coluna aqui, quando eu clico, você pode ver que ele... A setinha indica que ele está ordenando por esta coluna. Então, eu posso clicar na própria coluna ou vir aqui nesse índice e selecionar por onde eu quero a busca. Então, se eu buscar por obra, outro detalhe é que ele coloca em ordem crescente, daquela coluna. Então, aqui colocou em ordem da obra. Então, se eu buscar pela obra 01365, então, na verdade, ele já estava posicionado aqui. Deixa eu desposicionar. Ó, 01365. Se eu buscar, ele vai parar aqui na obra 01365. Então, só para mostrar para você essa diferença, que existe o número do contrato nos direitos autorais e existe o número do contrato no editorial. Claro que, após a implantação no módulo editorial, todo novo contrato incluído no editorial que não existia ainda dentro da base de dados, já nasce com o mesmo número de contrato em ambos os módulos. Que é o caso do exemplo que eu fiz a inclusão ontem. Vamos procurar aqui novamente aquela obra que eu cadastrei de teste, a obra 016573. Então, se eu procurar aqui pela obra, obra 016573, buscar. Então, a obra 016573 tem o contrato no editorial com final 6340 e aqui nos direitos autorais ele também é 6340. Então, todo novo contrato já cria com o mesmo número em ambos os módulos. Somente contratos anteriores a 2018, até 2018, na verdade, anteriores à implantação do módulo editorial que possuem o número de contrato original deles aqui. mas todos eles terão o contrato editorial. Os casos que não têm contrato editorial são contratos que já estavam encerrados antes da implantação do módulo editorial. Então, não foi criado esse contrato lá no módulo editorial porque não teria necessidade, não teria uso. Então, como ele já era um contrato encerrado, então, não criou. Lá não tem o vínculo da obra e não tem qual é o contrato no editorial. Um outro detalhe que eu quero passar para você para estar encerrando esse vídeo é que aqui no cadastro de contratos no editorial, que é onde é feita a inclusão, após incluir um contrato, esse contrato não é passível de alteração das regras contratuais. Vamos buscar o contrato que eu incluí no vídeo anterior. Da obra 06573. Então, no vídeo anterior eu fiz a inclusão desse contrato. Se eu vier aqui no alterar, existem alguns campos passíveis de alteração, outros não. Por exemplo, eu não consigo alterar o fornecedor. Então, se eu fiz a inclusão de um contrato e depois que fez a inclusão percebe-se que o fornecedor está errado, não era esse fornecedor, somente pessoa jurídica, de repente foi usado para uma filial, para um CNPJ e não era aquele CNPJ, tinha que ser para a sede, não é possível alterar. Então, a única opção para se corrigir o fornecedor, o detetor dos direitos, é fazer a exclusão do contrato e incluí-lo com o fornecedor correto. Alguns campos são passíveis de alteração. Na vigência, eu posso alterar, se ele é renovável, se ele autoriza a licitação. Então, essas informações mais básicas podem ser passíveis de alteração. A categoria, de repente, colocou como autor, mas não vai ser como autor, vai ser co-autor. Então, é possível alterar esses dados. Mas, o fornecedor não é mais passível de ser alterado e as condições contratuais também não. Então, por exemplo, fiz a inclusão falando que era direito sobre as vendas sem adiantamento, mas vai ter que ser com adiantamento. Não dá para mudar. Verifique. Você pode constatar aqui que não é passível de alteração. Não é passível de alteração as informações contratuais. Primestral, não dá para alterar depois para semestral, para anual. Então, se alguma dessas informações foi colocada indevidamente ou, de repente, até a assinatura do contrato isso muda, precisa excluir esse contrato e cadastrar um novo. O que é passível de ser alterado são as faixas aqui, os percentuais, mas lá na rotina, no módulo de direitos autorais. Então, aqui no cadastro de contratos dando alterar, é possível alterar essas informações aqui debaixo da faixa, mas as informações contratuais e a forma de pagamento não é mais possível alterar. Então, se precisar corrigir esse tipo de informação, esse contrato precisa ser excluído. E a partir do momento que a gente tenta excluí-lo, aqui eu estou no módulo editorial, eu vou tentar excluir esse contrato aqui no editorial, que foi por onde ele foi feito a inclusão dele. O que acontece? O sistema nos alerta que esse contrato possui percentual sobre as vendas e ele possui vínculo, vinculado ao módulo de direitos autorais. A exclusão deve ser através do módulo de direitos autorais. Então, toda inclusão de contrato é pelo módulo editorial, não importa a característica do contrato. Mas a exclusão, se ele é um contrato que possui percentual sobre vendas, a exclusão é no módulo de direitos autorais. Então, vamos procurar esse contrato lá nos direitos autorais para estar excluindo ele. 63,40. Então, eu estou com a rotina aberta. Contrato. 63,40. Então, para excluir, lá fiz o contrato errado, precisa ser excluído. Então, eu posiciono no contrato que eu quero, excluir, ele abre o contrato. Para dar uma conferida para dizer isso mesmo, vamos excluir, confirmar. Deseja realmente excluir esse contrato? Sim. Contrato excluído com sucesso. Então, ele não existe mais aqui, o 63,40. e aqui no editorial, a gente tem que dar um, a gente chama de dar um refresh na tela, né? Para dar um refresh é só clicar em legendas e sair. Então, a gente pode constatar aqui que o 63,40 não existe mais. Então, esse vídeo era para mostrar esses detalhes para você, para ter o entendimento total do conceito de cadastro de contratos quando prevê direitos sobre vendas. Agradeço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.